Vou desenhar pra você da vida um quadro Capim secou, é a hora do equadro Vai, coloca a mão na cabeça Vira de costa pra mim, entrelaça os dedos e abre bem essas pernas Ela vem sorrateira pela madrugada Com as cores do estado silenciosa e apagada A vida louca chega, passa mal, vacilou, ré Pô, assistiu Você, filho, eu costo aqui, ó Posso falar também Primeiro, cala a boca que você tá na abordagem, John Você tá surdo também? Você vai querer se complicar? Você tá conversando com a polícia, né? Tá conversando com a polícia, viu, filho? Exatamente, então se você quer saber o motivo, você pergunta depois Você pergunta depois Se querer se complicar, a gente complica junto Aí, filho, vire de frente aí, bota a mãozinha pra trás O que faz as perguntas aqui sou eu Eu tô conseguindo, meu senhor Mentalismo é cruzar sete, vai Pode manter Vou sair Fala, senhores Opa Positiva Tavam passando os dois aqui, um, juntos aí Eram abordados Positivo É, eles estavam nesse sentido aqui, ó Positivo Cadê o outro, Sargento? Deve que tá lá na barca Você pode puxar aqui, ó Tô aqui, tô aqui, tô aqui Puxa esse aqui lá pro canto O que aconteceu, fez aqui? Tava confuso Peça pergunta de cima Ô, companheiro Boa noite, primeiramente O senhor tá vindo pra onde? O senhor não, não é 6-3 Boa noite Primeiramente Boa noite Tudo bem com o senhor? Tudo bem, senhor Com você Fala pra mim O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? Ô, comando Fala aí Tem o que? Capuz Beleza, só um? Só um, só um Sem novidade Qual que é o seu nome aí, filho? Que empresa é? João Bueno Mesmo que apresentou documentação aqui De fabricação Tá comando Puxa Por que que você tava pilotando a moto sem capacete, filho? É porque não tem capacete Ah, entendi Bacana Pode sonar o guincho pra gente aí, ô O soldado O providório dá uma checada na CNH do mesmo também Sem novidade Você tem passagem, filho? Tenho Pelo que? Tentativa de sequestro Você tem no passagem A empresa te liberou Você fazer esse trabalho aí? Foi uma besteira Porque eu fiz bêbado Mas eu acabei tomando Você chegou a ser preso? Uhum Você puxou quanto tempo de cadeia? Puxei, acho que 20 meses, acho Cumpriu tudo? Uhum Beleza Você conhece os dois lá? É, vocês trabalham com o maluco lá junto comigo Vocês trabalham junto? Uhum O que vocês estavam fazendo devagarinho aqui na rodovia? Devagarinho? Não, só andasse rápido Vocês iam mandar para e ir para a velocidade Tá Mas andando rápido Vocês também não estavam não Você estava de moto Do lado deles Conversando alguma coisa O que que era? Não, porque eles tinham Eu não posso falar Passou o pitbull na rua E não tinha ido Entendeu Copom, comando rodoviário É impossível É a mesma meta Copom, checagem de emplacamento De uma motocicleta Pô, gentileza Como é que é? Seu amigo Faz girar, sim Gésimo terceiro Yankee Mike Alfa Quarto Uno Nulo Positivo Tem que pegar e entender De policial nenhum Tem que chegar para você e falar Estamos abordando por conta disso Policial suspeitou Simplesmente ele cumpre Certo? Certo Vai falar que não Aí, ó Primeiro enquadra Não enquadra Que? Que aí? Vamos lá Vou botar aqui Você fala aqui, né? Foi lá Isso aqui dá um alerta Chega na frente dela Na frente dela Calma, calma Aí, para aí Embarca Opa, cidadão Bom dia Bom dia Pode baixar a mão O caminhão é do senhor? Eu estou fazendo uma entrega O caminhão é do senhor? Não, não Da empresa? É O senhor é do senhor habilitado? Não Porra, cidadão Aí Complicado, hein? Passa os documentos para o policial Ali, ó Pode permanecer do lado dele, ó Então, eu vou botar aqui Então, eu vou botar aqui o que é comando força bom dia e bom serviço a todos da cfp em senhas atividades operacionais pela ptr das oito e meia a todos a unidade cfp deseja todo um bom continuamento espera a mesma que chegou só para informar no tamanho aberto vamos deixar uma unidade está no ataque a unidade tem que ter um momento os dias em seis o que é só na rede tenta entregando o que é uma cara de queixo de equipamento sobre essa carga agora lá é a habilitação antes é complicado amigão só tá aí vai para trabalhar a gente pô não quer atrasar do lado de ninguém não pode ter certeza só que para isso também tem que estar pelo certo né você não concorda comigo por exemplo dá mais um olha o tamanho do veículo que está levando né é esse senhor leonardo é positivo aqui que a entrega vai deixar aqui e vai retornar lá para a base é a garagem lá ó então eu vou fazer o seguinte o documento se eu tá com a gente certo onde a gente vai ficar com seu documento anotado com a equipe só vai efetuar essa entrega vai lá vai lá para a garagem deixa o caminho lá isso vai tirar habilitação beleza tranquilo tira essa habilitação lá para você não ter problema por aqui beleza onde eu posso ir para fazer a habilitação no seu GPS e consegue achar aí depois tranquilo beleza para ter um bom dia amigo obrigado vamos quadrar aí ó vira vira e fecha de frente ali ó desembarca quando você assim que você parar vai desembarcar tem alguém lá tem 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 desembarca desembarca do caminhão estadão coloca a mão na cabeça aí boa tarde alguma coisa aí positiva tocou eu tô armado eu sou diretor assistente da polícia federal pode pegar funcional mas eu tô aqui tá só calma aí eu vou revistar o senhor tá bom pode revistar fazendo um bico de caminhoneiro hein é que eu sou dono do posto na verdade ah tá tá ele tá armado aqui aqui ó o bilão posto qual armamento que ele importa ele tá com a bloc padrão e assim isso aí que tem novidade tem novidade aí a documentação dele seu vira de frente e pode me entregar só para falar para a gente mesmo tá aqui ó eu vou conferir na viatura qual que é o cargo do senhor eu sou diretor assistente subcomando da polícia federal excelente eu estava fazendo parada aqui na rodovia aí é complicado a fazer o que é o que é o que é o que é que é uma área de ponte aí não tem acostamento a gente achou que possui ser um caminhão produto de furto aí você verificada como é que é o nome do senhor meu nome é águia águia sobrenome isso vila quantos anos eu tenho 25 25 anos tá o que foi que foi que eu tenho é só o posto mesmo na minha lojinha a loja de departamento negativo é só o posto só o posto isso não quero 24 eu tô indo buscar na verdade hoje ah entendi você tá com a nota fiscal aí da do caminhão as coisas aí tudo certinho documentação do caminhão positivo tá só pode estar me passando aqui por gentileza só para você mesmo e ela tá porra o que é isso vamos lá vamos pode liberar aí valeu amigão bom dia para o seu aí esse aí já vira o cara tá aí já vira daquele jeito bora agora rapidinho isso não não ligando ainda não ligando ainda não liga ainda não deixa para chegar a próxima